Muito boa tarde Santa Catarina, olha ao vivo agora pontualmente meio dia e meia aqui na ilha de Santa Catarina, estúdio da Band SC, começa o primeiro jogo aberto ao vivo de 2015. Então ao vivo deixa eu mandar um abraço pra você, nosso telespectador, um ótimo 2015 cheio de coisas boas e que siga sempre assistindo ao jogo aberto SC. Tem muita coisa pra gente conversar hoje por aqui, a gente vai falar de Figueirense, vamos falar do Joinville, vamos falar também do Guarani de Palhoça, vamos falar do Atlético de Ipirama, vamos falar do Marcílio Dias, vamos falar do Criciúma, enfim, Inter de Lácteos, obviamente, todos os times que disputam o gabinete catarinense da Série A a partir de hoje é o nosso compromisso, serão destaque aqui no jogo aberto SC. Então fique com a gente porque absolutamente tudo sobre futebol catarinense você vai acompanhar aqui. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. A nossa fanpage, o endereço sai na tela, é facebook.com.br. Jogo aberto, não tem erro, vai lá, não curtiu ainda? Curta a gente, combinado? Também estamos no Twitter e no Instagram em arroba jogoaberto SC. O campeonato catarinense só começa no dia 1º de fevereiro, então o telespectador vai ter ainda mais espaço aqui no jogo aberto SC. Combinado? Ó, você fica com a gente, sai daí não, tem cada matéria hoje, meu irmão, atualizando sobre tudo o que rolou. Caminhão de jogador chegando pra lá, caminhão de jogador indo embora, enfim, uma série de coisas. E além disso, a matéria, viu, com a Camila, menina lá de Joinville, tinha o sonho de ser jogadora da Seleção Brasileira de Futebol. E o que que deu no fim do ano pra ela? Jogou com a Marta, apenas isso, na Seleção Brasileira. Já, já a gente volta, sai daí não! Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina, muito obrigado pela sua companhia e audiência aqui com o jogo aberto SC. Grande abraço pra todo o território catarinense, a partir de agora, programa ao vivo. E assim vai ser até o fim do ano, ó, e compromisso nosso, hein, 100% do futebol catarinense, dos times que disputam a primeira divisão. Você vai acompanhar aqui, e claro, quando começar a segunda divisão, também a terceirona do Campeonato Estadual. Só aqui você tem todas as informações dos nossos times, os times de Santa Catarina, 100% barriga verde. Dado o recado, é, rasgando seda pra eu mesmo, mas vai parte, né? Vamos nessa então, meu filho, olha só, o negócio... Ah, quem tá assistindo hoje, sabe quem é? É, é a Carol. Alô, Carol. Carol é minha filhinha. Alô, Carol, tá assistindo, né, meu anjo? Chega de Monster High e de Frozen, tá, querida? Te concentra já nos estudos, porque vai estudar. Meu pai falava pra mim, estude, 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 entende? Estúdio, tô aqui, ó, viu? Ó, que legal, né? Tô aí de férias, o pai aqui no estúdio. É, pois é, não quis estudar. Vamos nessa então, olha só. A Camila é uma menina lá de Joinville. Na família tem alguns garotos, mas ela é a única da família. Aí o pai tem aquele sonho, eu quero um menino que joga futebol. Aí quem é que deu a... resolveu a parada? Foi a Camila, né? Aí, as mulheres, como sempre. Viu, Carolina? Ó, a Camila. Foi nessa, ó lá. Os primeiros chutes foram com o pai. Seu Edson queria que um dos três filhos fosse jogador de futebol. E a tarefa ficou justamente para a caçula. Tem mais o meu filho também, que joga futebol. E a Camila acabou se destacando entre os dois. E, graças a Deus, aí dando alegria pra todos nós, pra nossa família e amigos. Levando o nome da nossa cidade também ao Brasil e agora à parte do mundo também. Camila se destacou cedo. Jogou futsal em São Bento do Sul, cidade natal. Depois foi para Jaraguá do Sul e Brusque. Com muitos títulos no salão, trocou as quadras pelo gramado. Mais uma feliz escolha. Eu sempre tive vontade de jogar campo. Sempre foi uma vontade minha e do meu pai. E a gente esperou o momento certo, né? A gente não queria fazer nada corrido. Então, como a vontade era dos dois, aí em 2012 eu fui para o Kinderman. E a adaptação foi rápida, foi boa. No Kinderman de caçador, ganhou destaque. Foi convocada para a seleção brasileira sub-20, onde conquistou o Sul-Americano 2014. A atuação da jogadora rendeu a convocação para a seleção principal, em um amistoso, e no torneio internacional realizado em Brasília. Camila foi jogar ao lado de Marta e outras jogadoras consagradas. Jogava contra, joguei contra as grandes jogadoras como Érica, Fabiana Baiana, Apoliana e as demais. Então, jogar contra é uma coisa, mas agora quando você está do lado, você está entre as 23 melhores do Brasil, é uma honra e uma felicidade enorme. E você está do lado da melhor do mundo, né? Aos 20 anos, Camila vive a melhor fase da carreira. Depois de ter sido convocada por duas oportunidades para a seleção brasileira principal, agora ela vive a expectativa de uma nova convocação para disputar o torneio internacional em Portugal no mês de fevereiro. E claro, quer fazer bonito para vestir a amarelinha nas Olimpíadas Rio 2016. Por enquanto, ela curte as férias ao lado da família, período que quer aproveitar bem. Este ano, as jogadoras que forem convocadas para a seleção vão passar um período de seis meses em treinamento intenso. O sonho de qualquer jogadora, como eu já falei, é estar em umas Olimpíadas e ainda mais disputar ela aqui. E se a gente ganhar esse título, se Deus quiser, acho que o reconhecimento para o futebol feminino vai ser muito grande. A gente é muito carente disso, mas quando a gente ganhar um título importante, eu acredito que as coisas vão mudar. Bacana, viu Camilela? Tem razão, viu? O futebol feminino no Brasil, meu irmão, olha, é uma lástima na questão de apoio. A própria CBF, em determinados momentos, chega a cruzar o braço, dar as costas para a seleção feminina, que em muitos momentos supera a masculina no quesito vestir a camisa, jogar com amor a camisa, coisa que tem se cobrado muito, né, da seleção brasileira. Aí vai dizer assim, mas jogar com amor a camisa, isso é coisa do passado, não é não. Vai vestir a camisa da seleção, meu irmão? Tem que ralar sim, tá defendendo uma nação. É aquela história, né, Nelson Rodrigues já dizia, né, é a pátria de chuteiras a nossa seleção. Por isso que há cobrança forte sim, e essas meninas são motivo de orgulho. Uma pena que os apoios por federações e pela confederação seja tão pequeno. Mas o futebol feminino brasileiro é de orgulhar sim. Jogam demais, né. A Marta, eu ia te falar, jogava com o pé nas costas, um monte de meio de marmanjo, viu. Jogava mesmo, time de Série A, se não, joga muito. Assim é a mesma coisa a Érica. Pois bem, e os catarinenses, hein, estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nossos quatro representantes são os seguintes, a gente já vai mostrar os gols na sequência, mas tem Chapecoense, o Figueirense, o Havaí e o Criciúma. O Criciúma jogou, e é o único que a gente não tem as imagens aqui. Aliás, ninguém do Brasil tem as imagens do jogo do Criciúma, deu um problema na geração, a sede lá em Ilhabela, enfim. Mas a questão é, os outros três que jogaram, a gente tem as imagens. Pra quem não vai ver o Criciúma daqui a pouco, eu já informo que o Criciúma venceu por 2 a 0 o São José do Rio Grande do Sul, os gols do Tigrinho foram marcados por Calil, ele marcou o primeiro e depois o Andréu acabou fazendo o segundo. Roda aí, rapaziada, vamos ver então os catarinenses disputando a Copa São Paulo. A Chapecoense jogou contra o Taboão da Serra, perdeu por 2 a 0. Os gols do Taboão foram marcados por Julinho e Gabriel. Agora a Chapecoense precisa vencer os dois próximos jogos pra continuar na briga. Parece gramado sintético. Aí depois temos na sequência a Clássico Enense 2, Havaí também 2. Havaí estreou com empate. Vinícius fez os dois gols do Leão da Ilha, tá? Próximo adversário do Havaí vai ser o Desportivo Brasil. Aí o Havaí marcando mais um gol e na sequência acabou tomando um empate do Atlético-Heniense. A falha é o goleirão. Ui, mano. Dá pra ser melhor, hein? Figueira estreou com vitória. É, Figueirense fez 2 a 1 no Santo André. O Daniel do Figueira abriu o placar, depois o Matheus Freitas empatou. E o Guilherme fez o gol da vitória do Furacão. Já, já você vai ver o gol do Furacão que determinou a vitória. Tá aí, né? Os gols de Figueirense e Santo André. O Figueirense venceu por 2 a 1 a equipe do Santo André. O próximo jogo do Figueirense é contra o time da cidade de Tarumã. E a gente lembra que o Figueira é o único time que já venceu a Copa São Paulo Futebol Júnior aqui de Santa Catarina. Se considerarmos todos os times de Santa Catarina, o único que levantou o caneco foi o Figueirense. Deixa eu dar uma olhadinha o que vem depois do intervalo. Já pra falar pra vocês aí de casa. Depois do intervalo a gente vai falar do Inter de Lages. Marcelinho e Paraíba, ainda nada, né? Também o Guarani de Palhoça a gente vai falar. Reapresentação, rapaziada por lá já tá treinando. Vamos falar também do Criciúma, o destaque do final da temporada. Aquela campanha vexatória do Criciúma na Série A. Roger Guedes é o nosso personagem, bateu um papo com ele. Vamos também falar do Metropolitano, novo zagueiro que passou pelo Havaí no Figueira. Várias saídas, tem um recado do Volpe exclusivo pro jogo aberto SC e pra você, torcedor do Figueira. Também vou falar da Chapecoense. Oito contratações, técnico Vinícius e o Trope. Quando bota a mão na massa pra contratar, vem coisa boa. Não tem a dúvida disso não. Iniciou um projeto no Figueirense que terminou com acesso. Ou melhor, terminou com o título do Estadual no ano passado. Também vou falar do Marcílio Dias. Tá chegando atacante por lá com passagem pelo Figueirense, hein? Ex-ídolo da nação, Alvinegra. Ex-ídolo porque naquele momento que ele vestiu a camisa, era ídolo sim do Figueira. Também vou falar do Atlético de Ibirama, contratações, jogos treinos, enfim, uma série de coisas pra gente falar por aqui. Depois do intervalo tem também ele, Sandro Ventura. Sai daí não, o programa tá no ar e tá bombando e muita coisa pra falar. Voltamos com o jogo aberto, SC, meio-dia, em 45 minutos. O primeiro bloco era só meu, não queria nem saber, só eu que tava com saudade de falar. Eu falei, né? Falei um bocado. Tô até que pigarro. Pois bem, pianço, né? Deixa eu dar um abraço a ele, parceiro do Sandro Ventura. Boa tarde, beleza? Bacana ter você mais voando aqui conosco. Satisfação é minha, né, Gustavo? Satisfação é minha. Pô, sabe que é sempre um prazer, bater papo com a galera, falar de futebol, esperando contratações pros nossos clubes. Satisfação é minha. Minha, toda minha. Ah, é minha, pô. Então beleza, então é nosso. É nosso. Então tá. Sandro, fala pra gente aí. 2015, campeonato catarinense, começa no dia 1º de fevereiro. Como é que você tá analisando essa movimentação de mercado, Vinícius Eutropo chegando na Chapecoense, um cara extremamente competente, a Geofux permanecendo no Figueira, iniciando um trabalho, outro cara extremamente competente. Temos aí o Geninho no Havaí, o Emerson Maria que dispensa comentários também lá no Joinville. O Criciúma vai buscar o acesso novamente pra seriado do Campeonato Brasileiro e promete manter os pés no chão, a nova política do clube. É, eu diria que o campeonato talvez será o mais emocionante dos últimos anos, né? Ou quem sabe o mais emocionante, até porque a situação do futebol catarinense hoje é uma situação diferenciada. Nós nunca vivemos uma situação tão boa em relação ao cenário nacional das nossas equipes. E a consequência disso é o reflexo nas equipes também inferiores. É, a tendência é que todos cresçam juntos e a gente espera que seja dessa forma. Não só hoje os grandes, né, considerados que representam o futebol catarinense na Série A e B, mas também os outros considerados menores, os azarões, que venham também com equipes fortes. Agora, as movimentações de mercado é que são um pouco ainda limitadas. A gente sabe que por conta do Campeonato Estadual, que o orçamento é um pouco menor, as contas vão entrando depois. Mas a tendência é que as equipes vão se qualificando e, consequentemente, tecnicamente, será um bom Campeonato Estadual. É isso que nós esperamos. Muito bem, vamos começar então, Santa Ventura, fazer uma análise agora dos 10 times que vão disputar o Campeonato Catarinense. Daqui até o fim do programa, todas as informações de todos os times que você vai acompanhar aqui. Vamos lá, começando com o Inter de Lages, uma matéria que foi publicada no site do Correio Lagiano, no site clmais.com.br. Dá uma olhadinha no que a rapaziada está falando por lá a respeito do Colorado Serrano. Pode rodar, pode botar na tela, olha lá. Isso aí, na verdade, Atlético de Ibirama. Pois bem, vamos então começar pelo Atlético de Ibirama? No problem, não tem problema. Então, você esquece que eu falei do Inter de Lages. Faz de conta assim, onde você entendeu o Inter de Lages, o Gustavo ia falar sobre o Atlético de Ibirama. Então, eu vou dar uma olhadinha aí, o Atlético joga com o Ipiranga duas vezes. O Atlético de Ibirama, do técnico Silvio Criciúma. O Ipiranga de Erestim, do Rio Grande do Sul, vai ser o adversário do Atlético, Erma Aixinguer, em dois jogos treinos, em preparação para o Campeonato Catarinense da Série A. Começa no dia 1º de fevereiro. O primeiro de ser mistuoso, ou jogo treino, como queira, com o Ipiranga, vai ser no dia 14, na cidade de Ibirama, em local ainda não definido, já que o gramado do estado da Baixada está em fase de recuperação. Importante isso. O time de Ibirama retribui a visita no dia 21. Aí, vai jogar o Ipiranga lá no Rio Grande do Sul. Olha só, Sandro, vou dar uma passadinha aqui nos jogadores que estão lá. Eu excluí os jogadores da base, tá? Sua rapaziada que foi contratada. Goleiros, ou renovaram, né? Goleiros, Fernando Henrique e Ney, Aslas, Rodrigo Vareta, Aelson e Capa, são os três aí. Zagueiros, Alemão, aquele mesmo da Chape. Matheus, Rodrigo Milanesso, o Alemão está voltando, né? Porque ele pertence ao Atlético. Volantes, Cássio e Ramon. Aí tem ainda o Bruno Mazzuccello. Meias, Rodrigo Couto, Marcelo Kilder e Diego Miranda. Atacantes, Jean Carlos, já passou pelo Atlético, estava no Figueira. Adriano, também já passou pelo Figueira, está no Atlético agora. Dictou o Catarinense o ano passado pelo Atlético de Ibirama. E o Cassiano Bodine. Sandro Ventura, desses nomes aí que a gente falou, o que você considera como nomes chaves aí que podem fazer a diferença para o Catarinense 2015 defendendo a camisa do Atlético de Ibirama? Olha, Gustavo, é uma equipe que a gente sabe que, por tradição, ela sempre foi uma equipe muito aguerrida. De dois anos para cá, perdeu um pouco essa característica. Na era do Mauro Velho, era uma equipe que, principalmente dentro de casa, trazia muitas dificuldades para os adversários. Não tem o mesmo poder de barganha dos demais representantes do nosso estado em relação a contratações, a jogadores de peso. Mas é uma equipe que, se voltar a ter aquela determinação, aquela pegada, a identificação com o tipo de jogo, com a característica da cidade, característica que fez o Atlético de Ibirama brigar com os grandes, principalmente dentro de seus domínios, o trabalho é diferente. Ano passado ele pegou o barco andando e agora ele vai trazer boas contratações. Jean-Carlo, para mim, é uma das principais. Teve agora receita... Fazer uma dupla de ataque ali com o Adriano é uma maior incomoda. Exatamente. Tem um capa que é muito bom lateral, então é uma equipe que vai ganhando qualidade e sabe da importância de, dentro de casa, ser extremamente competitiva para conseguir vencer os seus jogos dentro dos seus domínios. Aí, depois, fora de casa, tentar surpreender. Mas é uma incógnita, então não podemos afirmar muita coisa. É, e jogar na baixada, como você bem disse também, né, Sandra? É sempre muito complicado, porque lá, se o torcedor pega junto, é que lá vira um caldeirão. É justamente essa cumplicidade entre time e futebol, entre a equipe e os torcedores, é que faz o Atlético forte. A gente sabe que, tecnicamente, não tem as mesmas expressões das outras equipes que tem o poder financeiro. Mas esse fator de pegada, determinação, vontade e comprometimento, dentro de um trabalho sério e organizado, pode, sim, levar a bons resultados. E é que nós esperamos que o Atlético volte a ser forte. Vamos agora falar do Guarani de Palhoça? Não estou dizendo, todos os times de Santa Catarina tem vez aqui. O bugre palhocense já começou o trabalho do técnico Amaro Júnior. Fala aí pra gente. De volta à elite do futebol catarinense, o Guarani de Palhoça já iniciou os trabalhos da pré-temporada. A reapresentação do elenco foi na sexta-feira, quando foram realizadas as primeiras atividades e avaliações médicas. Para o técnico Amaro Júnior, a montagem do elenco tem correspondido às expectativas. Valorizamos a maioria dos atletas que subiram, que deram esse acesso para o Guarani. As contratações pontuais vieram, geralmente, de algumas equipes que jogaram contra. As atletas que a gente observou durante a segunda-feira do ano passado. Fizemos a equipe competitiva, acreditamos muito no potencial dessa equipe. E vamos fazer uma boa competição em 2015. Até o momento, o elenco do Bugri conta com pouco mais de 20 atletas para a disputa do catarinense. De caras novas, o goleiro André Atalã, o lateral Paulo Vitor, o meia Ildemar, e os atacantes Cris e Thiago Silva. Tem tudo pra fazer um bom campeonato, né? As peças também que vieram, tem tudo pra nos ajudar. Tem a mesma filosofia do nosso grupo. Eu acredito que nosso grupo vai surpreender nesse campeonato, fazendo bons jogos aí, e conseguir o objetivo que a gente quer, que é, primeiramente, o hexagonal e a vaga da Série D. É, o Guarani vai entrar no campeonato pra tentar essa vaga da Série D do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série D que passou a ter uma importância muito interessante, né, Sando? Importantíssimo. Guarani e Metropolitano tiveram a oportunidade, o Marcílio também já teve a oportunidade. É uma competição interessante, pode botar uma equipe já na Série C e hoje, grandes equipes jogam a Série C de futebol brasileiro. Mas também é uma incógnita, tinha alguns jogadores de destaque, mas estão saindo, o Guarani tem que novamente reforçar e ser forte também, principalmente dentro de casa. E aí, fora de casa, também vai brigar, mas tem que aguardar. Pois bem, Sandro, vamos agora falar, então, do Inter de Lages, aquilo que a gente tinha falado. Do Inter de Lages, o Marcelinho Paraíba ainda não chegou pra treinar. Paraíba chega lá, Gis, apenas nesta semana. Enquanto isso, a rapaziada tá ali, ó, suando coco. Os treinos do Inter de Lages estão a todo vapor desde a última sexta-feira, menos para o craque Marcelinho Paraíba, que provavelmente começa a trabalhar junto com o time a partir dessa segunda-feira. A equipe formada por 44 jogadores. É muito, hein? Treinou durante o final de semana com mais de 90% do elenco. Imaginando a cabeça. O Reinaldo tá lá já. O Reinaldo não tem essa, não. O Reinaldo já tá lá correndo embaixo do sol, meu irmão. Olha só, Sandro, imaginando 44 jogadores e o trabalho que sempre faz o Nazareno, eu acredito que, certamente, vai haver um corte aí e tal. Deve ser uma molecada da base, tá treinando junto. Porque 44... É muita gente, Gustavo. Eu acho que essa pré-temporada serve pra avaliações. Alguns desses 44 jogadores devem estar em processo de testes, né? São jogadores que, às vezes, estão esperando uma oportunidade fase à pré-temporada e depois faz por uma avaliação da comissão. Deve haver uma reciclagem, uma enxugada no elenco, mas é uma equipe com jogadores experientes, com qualidade, capacidade e com bom planejamento. Então, a tendência é que permaneça na batida, qualificando. A gente sabe que as duas divisões anteriores não servem como parâmetro, mas já vem com uma base e aí o Inter também pode ser a grande surpresa da competição entre os pequenos. Vamos agora falar do Cris Silma, que terminou o ano e baixado pra Série B do Campeonato Brasileiro. E na reta final do ano, um cara que chamou muita atenção foi Roger Guedes. Ele foi entrevistado pelo Juan Todescate. A lista de jogadores para a temporada 2015 deixa clara a intenção do Cris Silma, investir em jovens promessas da base. Mas se engana quem pensa que o Tigre vai entrar para o catarinense sem querer lutar pelo título. Afinal de contas, já pensou ser campeão no primeiro ano de profissional? Sem dúvida, este é o principal objetivo de Roger Guedes. Com braços tatuados, jeito de moleque e habilidoso, o jogador tem empresário desde os 10 anos de idade. Agora com 18, ele é uma das caras novas do elenco profissional. O atacante promete honrar a camisa do Tigre e se depender dele, os adversários que se cuidem. A gente vai entrar para ganhar o título também, bater de frente com os outros times, Havaí, Figueirense. O time que for, a gente tem que bater de frente e mostrar os nossos talentos. Em 2014, Roger chegou a jogar em três partidas do Brasileirão. Na última contra o Corinthians, ele marcou o gol do Criciúma na derrota por 2x1 no Itaquerão. Para Roger Guedes, a chance dada por Luizinho Vieira foi fundamental para garantir a presença na equipe profissional. E agora que Luizinho está confirmado como técnico do Criciúma, o atleta se sente ainda mais à vontade em campo. Ele dá bastante confiança para a gente, deixa a gente... Ele fala quando eu entrei nos jogos, ele falou, ah, faz o que tu faz nos juniores, nada mais. Tenta fazer o que tu faz lá, seja feliz, ele fala assim para a gente. Com certeza, feliz é uma boa palavra para definir 2015, para o mais novo atacante do Criciúma. Boa sorte para o Roger Guedes na temporada 2015. Sangro, agora o que me chama a atenção é o seguinte, além do Luizinho Vieira, a gente vai ter no Interlox também uma bilha, são nomes aí novos no comando dos times. Jovens treinadores de uma nova geração, o Luizinho já fazendo trabalho na base e conseguindo alguns resultados importantes no Criciúma, que sempre teve na base muitas revelações, jogadores muito talentosos e novamente nesse ano vai apostar. Então, quem subestimar o Criciúma pode ser surpreendido, não é por conta da caída na Série A que o Criciúma vai vir mais fraco que os outros. Pode ter certeza que vai vir forte. E o Mabilha já trabalhou no Rio Grande do Sul, a gente ainda não conhece o trabalho como treinador, mas como atleta, foi um excelente jogador, muito técnico e certamente para chegar nessa condição do Inter, que fez um bom planejamento, é porque tem capacidade de tocar a equipe. Muito bem, vamos agora falar do Metropolitano, o Metrô Bala do Vale, meio dia e 57, tem novo zagueiro chegando por lá, zagueiro com passagem pelo Havaí. Quem será o cara? Metropolitano.net tem a resposta, site oficial do Metrô. Metropolitano contrata o zagueiro Neres. A diretoria do clube apresentou oficialmente mais um reforço para a disputa do estadual. Trata-se do zagueiro Neres, de 22 anos, que estava no Havaí. Com a chegada de Neres, o sistema defensivo do Metropolitano ganha mais uma importante peça. Os demais zagueiros são Elton, Alexandre Carvalho, Ricardo Lima e Maurício. Neres vai para lá, Sandro Ventura, naquela história, menino se arrebentava, volta para a ressacada. É, justamente, fez um bom campeonato pelo Brusque e depois não foi muito aproveitado na ressacada. É diferente você vir de uma equipe um pouco menor e encarar uma equipe da capital brigando por resultados melhores. Mas é um bom jogador também e vai agregar valores à equipe do Metropolitano que precisa ter uma base forte para fazer uma boa competição e contar com o apoio dos torcedores, já que Blumenau é sempre também muito apaixonado por futebol e o Metropolitano precisa dessa força. Vai brigar com as equipes intermediárias contra o rebaixamento na minha avaliação, mas é uma equipe que pode surpreender também. Vamos agora falar do Figueirense. Várias saídas no estádio Orlando Scarpelli. A mais comentada sem sombra de dúvidas é do Thiago Volpe, o goleiro. Ele deixou um recado para a gente, está na matéria. Afinal de contas, ele faturou o prêmio Luba de Ouro 2014 com a defesa mais bonita do ano. O Figueira perdeu alguns ídolos para esta temporada e agora vai precisar fazer algumas contratações importantes. Das mais recentes baixas estão Felipe, que volta para o Atlético Paranaense e Geovane Augusto, que teve seu contrato de empréstimo encerrado e voltou para o Atlético Mineiro. A prioridade para o furacão antes do início do catarinense é encontrar um camisa 10 de qualidade, embora o mercado esteja difícil nesta época. Mas a saída que mais mexeu com o torcedor foi a do goleiro Thiago Volpi, grande ídolo do Alvinegro e que vai defender o time do México, o Querétaro, mesma equipe de Ronaldinho Gaúcho. Volpi foi um dos responsáveis pela permanência do Figueira na Série A, com várias defesas importantes. Por esta, contra o Vitória, ele levou o troféu Luva de Ouro do Jogo Aberto SC. O goleiro, neste vídeo, se despede da torcida e diz que pode voltar daqui a alguns anos. Fala galera do Jogo Aberto, tudo beleza? Gente, estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos, que seja um 2015 de muitas realizações para todo mundo. E também, para a gente voltar a falar de 2014 e agradecer o prêmio da Luva de Ouro, não pude responder antes, não pude agradecer antes, essa corredia toda de viagem, final de ano não deu, mas estou aqui para agradecer vocês pelo prêmio e quem sabe a gente não possa estar daqui a uns anos voltando para Santa Catarina e estar concorrendo para esse prêmio de novo. Um abração e fique com Deus. Vai fazer falta, Thiago, o volpo estava pegando demais, foi muito bem no Brasileirão da Série A. Agora a gente vai falar do Havaí. Dá uma olhada nas últimas informações do Leão, pouco a pouco acontecerá a apresentação do elenco de 2015. O Leão da Ilha se representa hoje à tarde no estádio da Ressacada para os primeiros exames médicos. O técnico Geninho só encontra o grupo na segunda quinzena do mês, quando o elenco vai para Águas Mornas na Grande Florianópolis. Antes disso, o clube pretende anunciar algumas novidades. O lateral esquerdo Pabllo, que estava no América Mineiro, e o volante Claudinei, ex-atlético mineiro, estão praticamente fechados. Na mesma situação está o lateral direito Renan Oliveira, que também tem passagens pelos dois times mineiros. André Lima, atacante ex-Botafogo e Grêmio, também pode chegar. A parte física do jogador, que foi reprovado no ano passado em exames médicos pelo Criciúma, pode dificultar o negócio. Fora de campo, Carlito Arini foi confirmado na gerência de futebol para a vaga deixada por Júlio Rondinelli. Ele volta ao clube depois de participar da campanha do título catarinense. em 2012. Boa contratação do Carlito Arini. Vamos seguir falando agora da Chapecoense. A Chapecoense já tem oito contratações, contratações pontuais. Um outro conhecido. De resto, olha, contratação que a gente aposta muito, olha só. A Chapecoense começa o ano com novidades na formação do elenco. Para o setor defensivo, o Verdando Oeste trouxe o zagueiro Wilson. O atleta tem passagens por Grêmio e Palmeiras. O último clube de Wilson foi a Ponte Preta. Para a lateral direita, a Chape ainda tenta fechar com o jovem Matheus Caramelo. O jogador pertence ao São Paulo e esteve emprestado ao Atlético Goianiense no ano passado. Para a lateral esquerda, Denner, ex-Coritiba, chega por empréstimo até o fim do ano. O meia Maílson é um dos destaques para o meio-campo da Chape em 2015. Ex-figueirense, o atleta chega ao Verdando Oeste depois de um ano ruim no Criciúma e de quase fechar com o Havaí. Para o setor, quem também está de chegada são os meias Ananias, ex-esporte e Maranhão, que estavam no futebol coreano. Além, é claro, do volante Eric Carlos, que jogou no ano passado pelo Náutico. Para o ataque, a Chape trouxe o artilheiro Roger, ex-Ponte Preta e que estava na Coreia. E também o veloz e habilidoso William Barbe, ex-Vasco, que jogou o brasileiro do ano passado pelo Bahia. Além dos reforços, a Chape renovou com vários jogadores e manteve a base do ano passado. Destaque para o goleiro Danilo, os zagueiros Rafael Lima e Douglas Groli, os volantes Wanderson e Abuda, os meias Camilo e Neném e o atacante Bruno Rangel. Daqui a pouco o Sano vai comentar sobre a Chape Coen especificamente, porque, olha, ao que me parece, baita do elenco para a disputa do Catarinense em 2015. Vamos agora falar do Marcílio Dias, reforço para o ataque, está lá no site do Marinheiro, confirmado quem é, quem é, quem é. Olha lá, Clube Náutico, Marcelio Dias contrata atacante Soares. É, ele defendeu a Chapecoense e o Botafogo da Paraíba no ano passado, 2014. O Atlético de Vim, o atleta de 29 anos, também passou por Londrina, Paraná, Figueirense, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vitória da Bahia e Ponte Preta. E agora, Joinville, para fechar, com chave de ouro, são 10 times, quem vai falar aqui todos os dias, Juliano Schmidt, do Portal Joinville, traz as novidades do Jack. Fala, Juliano, boa tarde. Olá, amigos do Jogo Aberto SC, falando aqui das notícias do Norte do Estado, daqui a pouco, 3h45 da tarde, o Joinville Esporte Clube se representa, volta às atividades visando o calendário deste ano, o início do Campeonato Catarinense, também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A, algo que não acontece com o Joinville há 28 anos. O Tricolor manteve um bom elenco do ano passado, alguns remanescentes, a subida de jogadores das categorias de base também para integrar os profissionais. Contratações são de 5 a 6 nomes que o presidente do Joinville quer para apresentar neste início de temporada, um já fechado praticamente é o Eduardo, meia de 21 anos, jogador que disputou pelo Ceará o Campeonato Brasileiro da Série B no ano de 2014. Eduardo, então, é um confirmado. Outros nomes especulados como o zagueiro Drauzio do Atlético Parnaense e também o atacante Bruno Furlan, também do Atlético que defendeu o Náutico neste ano de 2014. Outro nome forte que pintou por aqui também é o caso do atacante Rafael Costa que já passou aí pelo futebol da capital, principalmente no Figueirense, estava na Ponte Preta, tem seu vínculo. feche também neste ano de 2015. Vamos esperar a reapresentação tricolor logo mais no CT no bairro Morro do Meio. Grande abraço o Leandro Schmidt, parcerato do Jogo Aberto, nossa fanpage no Facebook está com a participação da rapaziada. Everton Schmidt, a pergunta dele, já faço já um abraço Fabrício Pirola dizendo que você vai estar acompanhando o Jogo Aberto. Valeu Fabrício, obrigado pela audiência. Mas a pergunta do Everton Schmidt é assim, Sam, sobre contratação até agora, pelos nomes, qual time se reforçou melhor? Grande abraço ao Everton, ao Fabrício também, a equipe da Chapecoense é que apresenta maior quantidade e qualidade também nas contratações. Gostei muito também. São jogadores que se não estavam num bom momento nas suas equipes anteriormente, são jogadores que recentemente passaram por bons momentos. O caso do Maílson, que não esteve bem na última temporada pelo Criciúma, mas é fácil de recuperação. É um jogador que vem já numa condição boa. E os jogadores que foram contratados... Mas você tem o William Barbi, o Eli Carlos, enfim, o Wilson Zagueiro. O Ananias é muito bom jogador. São jogadores que viveram um bom momento e que vem para dar qualidade à equipe da Chapecoense que vai fazer uma grande competição. Parceiro, o seu aventuro, meu irmão, grande abraço. Jogo aberto a Sede de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, meio de meia. Até lá então, ótima tarde. Tchau!